Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei organizando o meu celular com vocês. Vocês gostam muito e me cobram bastante de trazer vídeos para o canal de organizando o meu celular, então hoje estarei trazendo mais um vídeo. Não sei se é o terceiro ou o quarto dessa série de vídeos que tem aqui no canal. E hoje estarei trazendo esse vídeo com um canal parceiro aí que vocês já conhecem, tá bom? Não é distante. É o Lucas Jordan, tá bom gente? Você fez essa pergunta no dia certo porque hoje, às 6 horas, sai vídeo novo lá no canal que eu tô organizando o meu celular com vocês. Vou mostrar tudo que eu faço para deixar ele do jeitinho que eu gosto. E esse vídeo é em collab com o Raivitor, então a gente não perca que o vídeo vai estar muito bom. Hoje é uma collab com o Lucas Jordan. No canal dele também tem um vídeo de organizando o celular dele, só que qual é a diferença, Victor? Eu tenho o Android, o Lucas tem iOS, ou seja, ele tem iPhone. Então no meu celular é um método mostrando mais ou menos para vocês como organizar no Android. E no canal dele um método, mais ou menos, ensinando como organizar no iPhone. Então sem mais enrolações, vou pedindo para vocês deixarem o like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. O link do canal do Lucas também tá aqui na descrição do vídeo, então se você não conhece, termine esse vídeo aqui e depois vai no canal do Lucas porque é muito legal, eu recomendo demais. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, me seguir nas minhas redes sociais. E é isso aí, gente. Chega de enrolação e vamos conferir o vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que eu faço é deixar o celular bem limpo, sabe, de fazer pastas, essas coisas, para ter uma organização e uma visão melhor da organização que eu vou fazer. Queria deixar bem claro para vocês que eu já deixei as pastas organizadas porque as pastas são meio desnecessárias mostrar para vocês, mas eu vou explicar o motivo de cada pasta, mas eu já criei todas elas, tá bom? Para não ficar um vídeo muito chato, ficar uma coisa mais resumida, uma coisa mais rápida, enfim, tá bom? Então por isso que tem várias janelas aqui, porque já tem várias pastas com os elementos que eu vou colocar na minha organização, tá bom? A primeira coisa que eu sempre faço é vir mudar o papel de parede, então eu acho que é o básico de toda organização do celular. Eu quero adicionar esse papel de parede aqui na minha tela inicial, então eu vou colocar aqui. Eu quero fazer uma personalização mais com amarelo, porque eu tô com uma capinha amarela e eu quero combinar. E eu quero usar esse papel de parede aqui na minha tela de bloqueio, que tem esse gatinho também amarelo, enfim, com os detalhes amarelos, no caso. Vai combinar super, uma coisa bem estérica, a organização. E, enfim, eu já deixei também aqui separado alguns aplicativos que eu vou estar utilizando na minha doc, né? Que é essa parte inferior aqui da minha tela, que são minhas redes sociais. Normalmente eu sempre deixo, tipo, minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim. Aqui nessa tela inicial eu quero adicionar um wideget de hora, tá bom? Que eu acho muito bonitinho, eu gosto bastante. Então, é o de relógio, na verdade, então vamos procurar aqui, que eu acho que dá um toque a mais na tela, né? Aqui relógio e é esse daqui, ó, relógio digital. E aí eu deixo ele aqui, não mudo nada. E aí eu deixo ele bem grandão, bem grandão, pra deixar esse efeito assim. Eu acho que fica bem bonitinho, porque mostra a hora, mostra o dia, só não mostra o clima. Enfim, e agora eu vou posicionar aqui as pastinhas que eu criei, tá bom? Tem essas pastinhas aqui, úteis. Tem a pastinha aqui de edição. Eu vou tá excluindo essas janelas que eu criei, pra ficar uma coisa mais rápida pra vocês, tá bom? Que eu nunca mudo absurdamente minha organização do celular. Então, por isso que eu já deixei algumas coisas já prontas, pra não ficar um vídeo muito pesado, tá? E aproveitando que estamos conversando aqui, deixa aqui nos comentários se você prefere deixar seus aplicativos no celular em pastas. Ou se você prefere deixar eles organizadinhos em... soltos, por cor. Como você gosta de organizar o seu celular, gente? Deixa aqui nos comentários que eu adoro saber essas coisas de celular, organização, empu. E deixa aqui nos comentários, tá? Se tiver alguma crítica construtiva, uma crítica do que eu posso fazer, pode deixar nos comentários que eu sempre tô lendo tudo. E eu absorvo muitas coisas, sério, pra melhoria do canal, enfim. Então, todas as minhas pastinhas já estão aqui, tá bom? Tem a pastinha de administração, que tem esses aplicativos. Tem a minha pastinha de mídia. Tem a pastinha de work, que são praticamente de administração. Tem esses aplicativos úteis, que a gente quase nunca usa, mas quando usa, eles são bem úteis. Edições. Tem os games. Global, que são os aplicativos de internet. Navegação de internet. Comunicação. E tem o aplicativo de compras. Gente, tem muita pasta. Eu queria deixar mais ou menos umas seis pastas. Então, o que eu pensei? Eu quero pegar todos esses aplicativos da pasta work e colocar na pasta de administração. Ou os aplicativos da administração para a página de work, tá bom? Pra ficar uma coisa mais rápida, mais prática. Ficar tudo em um lugar só. Então, eu vou tirar todos os aplicativos aqui de administração e colocar em work. Como eu falei pra vocês, eu já deixei as pastas criadas, mas dá pra vocês entenderem perfeitamente como é que eu organizei, tá bom? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Utilizando, né? A ferramenta dos comentários para ajudar vocês. Então, eu vou colocar tudo dessa página de administração aqui no work. Que eu acho que não tem muito sentido deixar duas pastas com a mesma finalidade, entendeu? Porque, querendo ou não, elas têm a mesma finalidade. São pastas gêmeas, duplicadas, digamos assim. Que têm a mesma finalidade, tá bom? Então, já vai ser uma pasta a menos. Eu queria, como eu falei pra vocês, deixar mais ou menos seis pastas. Pra ficar uma coisa mais prática. E não ficar tão poluído aqui, né? Pra não poluir o papel de parede do fundo. Que já é com muitos detalhes. E se eu deixar muita coisa na tela, vai ficar uma tela um pouco poluída. Enfim. Eu gosto muito de organizar celular, sério, gente. Eu acho que é essencial ter um celular organizado. Porque, querendo ou não, ele fica o dia todo na nossa mão. E ter um celular organizado ajuda muito no uso. Sério, eu amo. E também deixa a estética muito mais bonita, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Bom, gente. Então, ficou sobrando aqui duas pastas. E eu tô pensando o que eu posso fazer pra juntar tudo. Eu posso colocar aqui, nessa pasta global, Todos os meus aplicativos de comunicação. Ou pegar os aplicativos que tá aqui no global E colocar na pasta de comunicação. O que eu acho que eu vou fazer, porque tem menos E vai ser mais prático, né? Vamos ser bem sinceros aqui. A gente quer fazer coisas práticas. Então, eu tô pegando aqui os aplicativos da pasta global E colocando na parte de comunicação. E sobrou uma pastinha. E eu tô pensando o que eu posso fazer Com essa última pastinha, que é uma pastinha de mídia, né? Na verdade. Só se eu pegar... Não queria deixar ela aqui em cima, sabe? Vai ficar muito estranho. Queria deixar seis pastinhas, de fato, realmente. E aí, pronto, acabou. Só se eu pegar esses aplicativos aqui, né? Da pasta jogos. E colocar na parte de mídia. Que tem meio que a ver, não tanto. Mas tem um pouquinho a ver. Então, eu vou pegar os aplicativos aqui, os games. E colocar na parte de mídia, tá bom? Eu nunca uso jogos. Tipo, quase nunca jogo no meu celular. Porque eu não sei. Enfim. E eu vou deixar, eu acho que aqui no meio mesmo, as pastinhas. Agora, eu só quero mudar um pouco da cor. Tá bom? Eu vou dar uma escurecida. Sério. Pra ficar uma coisa mais bonitinha e afim. Então, eu vou mudar a cor. Deixar um pouquinho mais forte. É, não mudou tanto. Deixa eu arrumar até ficar uma cor que eu fale. Realmente, tá igual. Mais próximo possível do papel de parede, é o que eu quero, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Quase não amarelo. Aqui, ó. Acho que assim tá bom. Isso! Então, eu vou deixar aqui em cima os aplicativos, as pastinhas, né, dos aplicativos com essa tonalidade de amarelo, que tava um amarelo mais pastel. Agora, eu tô colocando um amarelo mais candy color. Pronto, todas as pastinhas têm uma corzinha, um amarelo que combina muito com papel de parede. E ficou assim, gente. E se eu puxo aqui pra cima, não tem nada. Tem aqui o Finder, que eu posso procurar por aplicativos, né, aqui em cima, tipo, WhatsApp, enfim, posso procurar até por fotos e vai aparecer os aplicativos, se eu não acho aqui nas pastas. Mas eu acho que deixando tudo nas pastas fica mais prático, principalmente se tá aqui na minha tela inicial. Então, é bem mais fácil de ter navegação, tá bom? Então, essa é a panorama das pastas, como ficou, ó, pra vocês terem uma noção, se vocês quiserem se inspirar. Enfim, eu gostei bastante porque ficou uma coisa bem minuciosa, bem simples, não ficou poluído e ficou bem bonitinho, bem aesthetic, tá bom? Agora, eu acho que eu só vou mudar uma coisinha aqui na minha tela de bloqueio, que é o estilo do relógio. Eu tô com esse estilo de relógio centralizado, mas eu acho que eu vou deixar esse daqui, que é o clássico, digamos assim, que fica no cantinho. Que vai combinar com esse widegate aqui em cima. Enfim, eu gostei muito. Eu deixei no modo branquinho, né, no meu celular. Enfim, e eu espero muito que vocês tenham gostado também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, viu? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Está acabando, então vocês já sabem o que devem fazer, né? Ir no canal do Lucas Jordan, que tá aqui na descrição do vídeo, é muito importante. Vão assistir o vídeo dele, que tá bem legal. Deixa o like, inscreva-se aqui no canal se não é inscrito, compartilhe muito o vídeo com seus amigos. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E fui!